No meu consultório já vi perda de peso incrível, como 40 quilos em 8 meses, ok, já vi, mas não é o habitual, tá? E também até perguntei pra essa pessoa, falei, mas qual é o seu segredo? Porque não vejo muito isso. E ela falou pra mim, mas meu segredo é você, doutora Sufi? Falei, ok, obrigada, mas eu não consigo isso com todo mundo. Então, uma das coisas que foi, acho muito importante no caso dela, é que ela não se culpou mais, quer dizer, ela fez umas pazes muito grandes com a comida, mas também ela tinha uma saúde fantástica, ela não tinha nem colesterol alto, ela tinha um excesso de peso de 30 anos de dieta, mas ela tinha uma saúde fantástica, então isso também ajuda, às vezes a pessoa de tanto fazer dieta, ela tem alterações metabólicas, que pode ser resistência à insulina, glicemia alterada, colesterol alto, então o corpo vai mais devagar quando tem problema de saúde. Por isso, não existe uma solução só, cada corpo é diferente.